Marcelo Ferroni nasceu em 1974 em São Paulo. Foi editor da Globo Livros, por onde havia lançado o volume de contos Dia dos Mortos. E hoje é editor da Alfaguara, selo de literatura da editora objetiva. Método Prático da Guerrilha é seu primeiro romance. Existe um autorretrato de Che Guevara, por muito tempo mantido em sigilo e visto apenas por alguns biógrafos, tirado em sua rápida passagem por La Paz. Em maio de 2004, o Departamento de Estado dos Estados Unidos libera a transcrição do interrogatório de Paul Neumann, ex-aluno de História da PUC Rio Grande do Sul, realizado em 1967 em um hospital militar na Bolívia por dois renegados cubanos a serviço da CIA. Esta é a moldura ficcional deste thriller de espionagem, centrado na figura de um Che Guevara amargo, careca e barrigudo. Em Método Prático da Guerrilha, Ferroni põe à prova, com uma pesquisa minuciosa, os métodos preconizados pelo próprio Guerra de Guerrilhas, de Che, e aponta, com algumas doses de ficção, as contradições da prática revolucionária. O pronunciamento de Guevara é enfadonho. Quando termina, acredita ter feito uma brilhante análise histórica. Monge, no entanto, não se impressiona.